Olha, a Capelania UFP, a Universal nas Forças Policiais, preparou ontem uma homenagem ao Dia do Soldado na Igreja Universal. A Nayara Moura foi acompanhar esse momento emocionante e mostra pra gente agora. O Dia do Soldado foi celebrado nesse último domingo e a Igreja Universal fez uma homenagem especial às forças policiais. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, vai iluminar os nossos caminhos. Nós, todos os anos, a Igreja Universal, em todo o Brasil, fazemos a condecoração de valorização aos heróis de segurança pública. E hoje foi muito especial, dando o Dia do Soldado. E nós podemos ter aqui muitos soldados, suas famílias, suas respectivas famílias, tendo a certeza que eles saem daqui hoje com a proteção de Deus, com a bênção de Deus e sem o porém, né, que nós falamos sobre Naaman, que era um soldado, mas tinha um porém, ele tinha uma lepra. Quer dizer, quantos soldados que estão na frente do ofício, mas tem um problema. E com a fé, eles conseguem vencer o problema como Naaman venceu. A atuação da Igreja Universal dentro das forças policiais brasileiras tem ganhado destaque. Desde 2018, a Universal tem promovido ações de evangelização e apoio espiritual em quartéis e delegacias, através da Capelania UFP, Universal nas Forças Policiais. Nós vimos que os policiais militares também estavam com essa carga pesada. Dado ao seu trabalho, nós vimos que os policiais precisavam e necessitavam de um apoio. Quando nós chegamos e levamos a palavra para eles, eles acharam o máximo, abraçaram a causa. Então, nos recepcionaram muito bem. Até hoje, né, o trabalho é feito. Então, você chega, abençoa, rapidamente, cinco minutos, lê uma palavra, faz uma oração. Deus te abençoe no serviço hoje. Faz a diferença. Faz a diferença. A gente sabe que a vida deles são tensas, são carregadas. E quando nós chegamos na unidade, lá, levando essa palavra, eles se sentem confiantes, saem para o seu trabalho renovado. E agradecido pelo trabalho que nós prestamos todos os dias para as forças de segurança pública, forças de defesa e órgãos de justiça também. O objetivo é oferecer apoio psicológico e espiritual para esses profissionais, que enfrentam altos níveis de estresse e pressão no exercício de suas funções. As ações incluem, ainda, distribuição de literatura religiosa e a promoção de campanhas de oração dentro dos batalhões. A Igreja Universal faz essa parceria lá com o Batalhão de Giro, sempre mandando um representante lá, um pastor, sempre nas terças-feiras estão lá com a tropa, fazem uma oração, né, antes de sairmos para a rua. Então, assim, querendo ou não, a gente traz essa leveza para o coração da gente, né, uma palavra do senhor, um conforto, um acalento, que a gente possa continuar nesse caminho aí contra a criminalidade. E essa parceria da Polícia Militar, das Forças de Segurança Pública, das Forças Armadas com a UFP, da União das Forças Policiais, na Universal, é importantíssima para trazer para a gente aquele conforto espiritual do dia a dia, porque nós precisamos de muito, porque nós nos envolvemos em ocorrências, em problemas, e a gente tem que ter uma paz de espírito para a gente estar trabalhando bem e resolvendo os problemas. Como policiais militares, receber essa honraria no Dia do Soldado é de grande importância, tendo em vista o nosso trabalho árduo, diário, e reconhecido, né, pela Igreja Universal. A Igreja Universal que está diariamente conosco, ela está presente nos batalhões, levando ali um pouco da palavra de Deus e conforto para os nossos policiais. O culto deste domingo, no Templo Maior da Igreja Universal, que fica na Goiás, ministrado pelo Bispo Freitas, foi especial em comemoração ao Dia do Soldado, e também para reforçar a importância da Capelania da UFP, que é um trabalho feito junto às forças policiais. Nós valorizamos o trabalho deles e sabemos a importância de cada policial, na sua esfera, no seu trabalho, para a sociedade. E nós sabemos que por detrás daquela farda tem ali um pai de família, tem ali uma esposa, tem um filho, tem um cidadão de bem. que precisa desse auxílio, precisa dessa ajuda. O apoio espiritual oferecido pela Igreja Universal tem contribuído positivamente para o bem-estar mental e emocional dos policiais, auxiliando na prevenção de problemas como depressão, ansiedade e até mesmo suicídio, que tem sido um desafio significativo nas forças de segurança. A saúde nossa envolve a física, a mental e a espiritual. Então, quando a gente tem essa disposição, essa assistência do UFP para as nossas vidas, a gente acaba contribuindo para o desenvolvimento do nosso trabalho da melhor forma. A gente acredita muito em Deus e a gente quer muito que essa mensagem chegue às nossas tropas lá no fronte, para que nós nos fortaleçamos para o combate do dia a dia. Hoje tem quase 500 voluntários nesse trabalho. A expectativa é aumentar para chegar aos quatro cantos do Estado. A gente sabe que não é fácil, é um desafio a cada dia, mas nós, graças a Deus, estamos em quase todo o Estado de Goiás e temos a certeza que a proporção, assim como a Igreja tem crescido, a Capela Niu UFP também vai crescer com força, com ânimo, ajudando os nossos amigos da Força de Segurança Pública. Obrigada.